Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar esse prendedor de cortina que eu fiz para minha filha. Na verdade, não é o prendedor de cortina mesmo, esse aqui é o móvel que eu fiz para ela quando ela nasceu. Vou deixar o vídeo aqui de como que eu fiz ele certinho. Utilizei feltro, utilizei canetinha para fazer aqui as marcações, fiz um lacinho rosinha aqui. Aqui tinha algumas gotinhas também feitas de feltro, eu tirei elas. E aqui tinha um suporte para prender, no berço também tirei. E aqui atrás eu coloquei essa fita, uma fita de gorgurão, se você não tiver pode ser fita de cetim também. E aí eu vou amarrar ele na cortina. Como ela não utiliza móvel e mais, e aí estava ele guardado, decidi fazer esse prendedor de cortina. É uma nuvem bem bonitinha, foi bem simples de fazer ela. E ela estava guardada, estava um pouquinho suja quando eu... Suja não, né? Acabou pegando uma poeira porque é branco e eu tive que lavar. Quando eu lavei, somente essa tinta aqui preta ficou um pouquinho clarinha, então tive que refazê-la ela. Refazê. E aqui eu passei blush de novo porque acabou saindo, né? Ele estava bem escurinho já por causa do branco, né? Então eu lavei, deixei bem cheirosinho e agora eu vou colocar ela na cortina pra vocês verem como que vai ficar bonita. Ó, gente, coloquei aqui na cortina, uma cortina bem grande do quarto dela. Depois eu vou prender a parte ali em cima pra ficar mais bonitinha, né? Cortina. E aí ficou assim, ó. Olha que lindinho que ficou. Eu acabei amarrando, deixa eu mostrar por aqui, ó. Eu só amarrei ela. Eu dei um nó só, só pra prender pra ficar bonitinho no quarto. Achei que ficou bem, bem bonito. Foi uma ótima forma aí de aproveitar esse móvel que eu fiz pra ela. E é isso, o vídeo foi rapidinho. Eu vou deixar aqui o passo a passo de como que eu fiz pra vocês verem. O vídeo foi rapidinho, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. 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 Um beijo e até o próximo.